E aí pessoal, estamos aqui novamente com vocês, dessa vez a gente vai gravar um pequeno desafio para esse dia dos namorados, de quem conhece quem melhor, nós temos aqui dentro algumas perguntas e a pergunta que sair serve para os dois, sendo que ele vai ter que responder para mim e depois eu vou ver se ele acertou e eu respondo para ele e vamos ver quem acerta mais eu espero que vocês tenham compreendido e não esqueça de deixar seu like, não esqueça de se inscrever e não esqueça também de compartilhar com seus amigos isso ajuda bastante o canal, beleza? é isso mesmo pessoal, vocês que estão chegando agora no canal, a gente vai tentar postar vídeo novo toda semana então aí, como ele falou, curtam, compartilhem, se inscrevam, deixem sugestões de vídeos também antes de começar o desafio aqui, eu vou deixar passando para vocês como é que eu fiz a decoração, como é que ficou, tá bom? e é isso e vamos lá para o vídeo meus amores, eu vou mostrar para vocês como é que ficou aqui a organização do nosso espaço para comemorar o dia dos namorados em casa mesmo eu fiz tudo com o material que eu já tinha, para não precisar sair para comprar e é isso, eu vou começar por aqui aqui eu fiz esse triângulo de palito de picolé e coloquei algumas fotos, imprimi e coloquei aí aqui tem esses dois quadros eu imprimi as frases e colei em um papelão e em seguida coloquei papel de picolé palito de picolé para ficar mais bonitinho aí aqui embaixo eu coloquei um ponto retrato aí coloquei as duas taças tem esse quadro aqui também eu fiz da mesma maneira que eu fiz os outros colei, imprimi, colei em um papelão e fiz esse detalhe com o palito de picolé aí tem aqui esse palito com esse jarrinho em cima que foi feito com aqueles vidrinhos de papa da Nestlé e coloquei essa fita dourada e esses buqueizinhos de flores que eu já tinha aí aqui coloquei um... eu não sei como é o nome disso mas eu tinha e eu aproveitei aí aqui também eu fiz outro palette e colei duas velas aí outro porta-retrato aí aqui é o que a gente vai fazer o desafio para mostrar para vocês de quem conhece mais quem e aqui que meu amorzinho já trouxe para mim e a palavra te amo e os corações todos feitos em EVA e é isso dá um check-up geral de como ficou ficou lindo simples, mas ficou lindo Diego, tira a primeira Tiro Qual a pergunta? Qual a cor preferida? Eu tenho que responder qual é a sua cor preferida e você responder qual é a minha cor preferida A sua cor preferida é preto, certo? E qual é a minha cor preferida? Será que é vermelho? Não, errou Minha cor preferida é cinza Cinza Isso mesmo Vamos ver se ele me conhece mesmo, né? O que me faz feliz, Diego? O que me faz feliz? Eu faço o que você pede O que me faz feliz é você Errou Agora sim Eu vou dizer o que é que te faz feliz O que te faz feliz é viver a vida de forma simples Certo? Falando das pessoas que você gosta, é isso? É Yes Então já estou ganhando, hein? Estou ganhando dele Já errou Já errou duas Vamos lá Agora é a sua vez de tirar Já é tirando, ó Mas como serve pro dia não tem problema não, tá? Viagem dos sonhos A sua viagem dos sonhos eu acredito que é ir pra Israel Também Com certeza E qual é a minha viagem dos sonhos? Ir pra praia Minha viagem dos sonhos é mesmo que a tua, filha Tu não me conhece, não, é? Agora é a minha viagem dos sonhos Ai, meu Deus O que mais me irrita O que você mais faz que me irrita com certeza é deixar a toalha molhada em cima da cama, né? E o que é que eu faço que mais te irrita? O que você faz que me irrita bastante Sim, isso É reclamar das coisas que eu faço Ai, ai Quando está errada, né? A gente tem que ir Eu quase nunca estou errada Ai, coitada Agora é só a vez de tirar Aniversário do namoro? Isso Essa pergunta aí é É crucial Qual é a data do nosso aniversário do namoro? De 23 a 27 de abril Acertou, é isso mesmo De mais uma data De 23 a 27 de abril Pois ela passou esse tempo todinho Pra ele ler um sim ou sim É isso mesmo É isso mesmo Pessoal passei a semana inteira Pra dar um sim pra ele Quando ele me pediu de namoro Mas é assim mesmo Tem que ser um pouco difícil, né? Quer retirar agora? Diz se te amo hoje? Diz 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 Sim Já sim E eu disse? Diz Também E eu disse antes dela Coisa que é muito raro Vai, agora só vai retirar Gostei tu também Ui, animal preferido Qual é o animal preferido? Animal de estimação, né? Passarinho Acertou E o meu? E o teu animal de estimação preferido Agora pegou Eu acho que é cachorro, né? É isso? Acertei De preferência cachorro que seja manso Cachorro bravo Agora nós temos algo Só o dia, mãe É comida preferida A sua comida preferida Já É cuscuz, né? Com certeza E qual é a minha comida preferida? É Eu acho que é pancreca Acertou Bom, pessoal E é isso Foi só pra descontrair mesmo o vídeo Tá bom Tá bom? Eu não mostrei as plaquinhas A gente também ia escrever Mas sendo que Como sempre aparecem versos As palavras no vídeo Então a gente deixou assim mesmo É Isso aqui é um presentinho Que eu ganhei dele, né, gente? Mas não foi só isso Eu ganhei um Master Iber Cartão de memória Pra gravar os vídeos Essa surpresa, cara Não conto o que eu ganho E o presente Eu só vou dar depois Porque eu não tô Eu não tô falando isso aí, tá, gente? É quarentena Todo mundo ficar em casa, né? E é isso, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Tá bom? Se gostar, deixa o seu like aí E aí São felizes do namorado Pra todos vocês Beijo Tchaut Tchau Osorry Ohoro Feb Tchau 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 Tchau